Às vezes você fica meio que sozinho na academia Feito por todo lado Média de preço por mês custa Veja só que diferença que é no Brasil Hello people, sejam bem-vindos aqui a esse vídeo Que vai compartilhar com vocês 7 diferenças Entre as academias daqui da Inglaterra E as academias do Brasil Se você ficar até o final, você vai saber Quanto é que eu pago E também algumas semelhanças Porque nem só de diferença vivem as academias inglesas, hein? Se você ainda não me conhece, eu sou a Prila E toda semana tem um vídeo diferente aqui no canal Tem várias playlists que você pode acompanhar Sobre a vida no exterior Sobre imigração, sobre beleza, sobre seita Uma infinidade de vídeos legais Pra você Vamos começar falando sobre a entrada da academia Eu não separei isso como um tópico Dentro dos nossos 7 Mas eu achei que seria bem interessante a gente falar Dessa tecnologia que é Você colocar o QR Code lá E poder entrar, né? E ser identificado através disso Eu achei assim, chuchu beleza Já coloca aqui nos comentários se você conhece alguma academia no Brasil Que tem uma entrada tipo essa E aí tô aqui com a minha fila na mão Pra gente poder lembrar de todos os tópicos Não esquecer nenhum E o primeiro deles que eu coloquei aqui É a relação com o instrutor Nas academias do Brasil Normalmente ficam Instrutores passando de um lado pro outro Vendo se você tá fazendo alguma coisa certa É claro que você pode contratar o seu personal trainer Pessoal Digamos assim Mas aqui, people Acreditem Não tem nem instrutor E também Não tem assim Personal trainer Tipo Oferecido pela academia Você tem que pagar Fora Pagar extra Pra poder você receber Essa ajuda Tem sim Alguns funcionários Que trabalham pra academia E que Assim Oferecem algumas aulas Que a gente chama aqui Algumas classes E também existem aqueles Que passam Vez ou outra Pra ver se ninguém tá fazendo algo Absurdo Mas se você estiver fazendo alguma coisa assim Tipo Supererrada Eles vão dizer Olha Isso aí tá errado Mas não vão ficar assim Perto de você E nem vão te dizer Como fazer o certo Porque é como se fosse assim Há um distanciamento Eu acho bem diferente Mas Esse é o primeiro tópico Que eu acho assim Mas então Como é que se faz Os exercícios Como é que você vai pra academia E sabe o que você quer Ou o que você pode fazer Existe um aplicativo Que você baixa No seu celular Ou tablet Onde você quiser baixar E você pode ficar Vendo os exercícios De acordo com aquilo Que você disse Que você quer fazer Ou atingir Com a academia Tem gente que quer Perder peso Tem gente que quer Só se exercitar Tem gente que quer Trabalhar Só a parte superior Membros inferiores Quer trabalhar A parte do abdome Você coloca no aplicativo Aquilo que você Pretende fazer E o aplicativo Meio que faz um plano De acordo com o peso Que você coloca lá Com a sua idade E etc, etc, etc Sei que Esse próprio aplicativo Ele é interessante Que ele tem mini vídeos Que vão te explicando Olha, hoje Sua atividade É pra você fazer isso E isso e aquilo Porque você também escolhe Se você vai Todos os dias na semana Só de segunda a sexta Se você vai Dois dias na semana Três dias na semana Quando você paga O pacote Que eu vou falar no final Quanto custa Você paga Pra ter acesso à academia E ela fica 24 horas aberta Esses funcionarizinhos Que trabalham lá Eles só trabalham Um determinado período E eu já fui com o Caio Com o meu esposo Um horário que era assim Tipo, meio que tarde Sabe? Que a academia estava aberta Mas que não tinha ninguém Que trabalha lá Na própria academia Então tem as televisões Que ficavam aparecendo assim Olha, você pode estar sozinho aqui Se acontecer qualquer coisa Se você precisar de um contato Pra emergência Liga nesse número Manda uma mensagem aqui Faz isso e tal Eles dão umas instruções Porque às vezes Você fica meio que Sozinho na academia E o nosso terceiro ponto Tem a ver com Ninguém falar com ninguém Ninguém dar em cima de ninguém Você é meio que Um gaspazinho Naquele lugar Eu nunca fiz a academia Na vida antes Tchã-tchã E você pode estar aí Se perguntando Mas você nunca fez a academia E você vai estar falando Traz diferença Também A sua academia do Brasil Por mais que eu nunca Tenha me inscrito na academia Eu já fui em academia Principalmente aquelas aulas Já fui convidada por um amigo Por uma amiga Mesmo assim Antes de gravar esse vídeo Eu confirmei todas as informações Com meu esposo Que já fez a academia Assim por anos E anos E anos E anos E a gente tem meio que Uma noção, né E eu sei que a academia Tanto tem esse estereótipo Como também acontece De verdade Dos pessoas irem Com determinadas roupas E determinadas pessoas Que ficarem conversando Dando cantadas De determinadas formas Isso e aquilo e o outro O que não acontece aqui Você é de fato Um invisível Assim Eu tava toda cheia De preconceitos Conceitos realmente formados Antes de ir pra academia Que eu ia dizer Todo velhado Eu sou muito galta Eu sou muito baixa Eu sou muito isso Eu sou muito aquilo Ai meu Deus Ninguém olha pra você Ninguém fala Uma coisinha assim Eu fiz algumas aulas Que cada um tava Por exemplo E cada um assim Super na sua Até demais Sabe Às vezes você tenta assim Falar alguma coisinha Tipo Ah Tô cansada A pessoa só diz Ah Também estou cansada Apesar das pessoas De um modo geral Fora do ambiente da academia Eu vejo que Os brightonianos Aqui em Modern Brighton Que é essa região No sul da Inglaterra Onde eu moro Eles são relativamente Assim Bem simpáticos Mas na academia Não tanto E um outro aspecto Que eu acho Bem diferente Em relação à academia daqui Comparada com a do Brasil É que aqui tem muito maquinário Maquinário que vende tudo Maquinário que vende Aquelas maquininhas Você coloca o dinheiro E você pode comprar Eu sei que no Brasil Também tem essas maquininhas Mas são mais no Brasil Que vendem Os energéticos Vendem isso Aqui Aqui Eles vendem até mesmo Um cadeado Pra você colocar Nos lockers Que tem E você guardar suas coisas Lá Se você quiser deixar guardado Como cadeado Você não tem um cadeado Então eu vim assim Tipo Tanto mais coisa Do que vendem no Brasil Que eu fiquei assim E principalmente Por causa dessa época Que a gente tá vivendo hoje Tem essa Cleaning Station Que é a estação de limpeza Onde você vai lá Pega o seu papelzinho Você tem que limpar O lugar Onde você tocou Por causa de tudo isso Que nós estamos vivendo No mundo Atualmente E por toda a academia Você tem Vários locais Que você pode pegar Esse papelzinho E pegar também Esse Acho que é um álcool em gel Com algum tipo de sabão Uma misturinha aí Que eles fazem Pra que você Usou Limpou Usou Limpou Usou Limpou Usou e Isso mesmo Limpou Aproveita Se você tá gostando desse vídeo Já deixa o like Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito Inscrita Compartilha pro máximo De amigos possíveis Pra gente ir pra nossa Próxima Diferença Da academia Aqui na Inglaterra Que é a questão Do trocar de roupa Eu sei que No Brasil Todo mundo troca de roupa também E aqui existem os vestuários Aqui existem aqueles boxes Que você pode trocar de roupa Dentro dele Tem também o vaso Da toalete O lugar onde você pode Fazer suas necessidades E também se trocar Claro E óbvio Só que a nudez Ela é vista de uma forma Bem diferente Vai ter um vídeo aqui no canal Que a gente vai compartilhar Um pouco sobre isso Na Europa De um modo geral Como o corpo Ele é visto diferente Como a gente vê o corpo Basicamente no Brasil Eu vejo que no Brasil A nudez Ela tá muito relacionada A sexualidade Enquanto que É só uma parte do corpo Não tô dizendo que não existe A questão da sexualidade aqui Ou da conotação Mais sensual Só que as pessoas Têm uma liberdade Totalmente diferente É comum Você ir à praia E as pessoas Tomam banho de mar Principalmente no verão E quando saem do mar Não querem ficar Com aquela roupa molhada Simplesmente tiram Homem, mulher Tira parte de cima Tira parte de baixo Alguns chegam a se enrolar Na toalha Mas outros nem na toalha Se enrolam Se trocam Na maior tranquilidade Mesmo sabendo Mesmo convivendo na Europa Há quase 3 anos Agora Um pouco mais de 3 anos Quando eu tenho vestuário Só pra colocar o meu casaco Enquanto eu ia pra academia De repente Tem umas mulheres Se trocando Feitos por todo lado E eu vi que é com muita naturalidade Que a lisagem Em relação a isso Por isso Veja só que diferença Que é no Brasil Agora Essa diferença Eu fiquei na dúvida Se era uma semelhança Ou se era uma diferença Daí você me ajuda Coloca aqui nos comentários Porque genuinamente Eu não faço ideia Mas aqui O pagamento Que eu falei pra vocês Que eu vou revelar Já já Ele acontece sem contrato Você paga Meio que mês a mês A gente já cadastrou Pra que fosse um débito automático Na nossa conta corrente Mas no Brasil O que eu vi E o que eu sei Mas não moro no Brasil Há algum tempo É que a maioria das academias Fazem assim Planos Plano semestral Plano anual Plano trimestral E não Pra que você pague Assim mês a mês Aqui não teve taxa de aderência Às vezes Algumas academias Claro que cobram Qualquer momento Que você quiser desistir Você pode desistir Você paga Antes de ir E aí você pagou Pra usar o mês todinho Daí toda vez Que você entra Nosso primeiro ponto Que a gente falou Em relação a entrada Você tem um código Que é gerado E que você coloca Lá na maquininha Se você não pagou Não vai ter código E não vai funcionar Simples assim Mas aí você paga No mês a mês Você pode Como eu falei Colocar no débito automático Mas você também pode escolher A opção de você pagar Pra poder ir Por isso a gente vê Que não tem um contrato Você não tá ligado Diretamente à empresa E nem existe pacote Se você pagar o ano todo Você vai receber Isso ou isso de oferta É simplesmente pagando Mês a mês Pelo menos nessa academia Que a gente foi A gente deu uma olhada E viu que outras academias Por aqui Ao redor Por onde a gente mora Também são assim Diferente ou semelhante Daí do Brasil E já que a gente citou Algumas semelhanças Bora lá Com uma listinha Que eu coloquei aqui De coisas que são realmente iguais Por exemplo Maquinário Não vejo que aqui Tem uma tecnologia maior Referente ao Brasil Máquina de fazer ginástica Exercício Musculação É basicamente a mesma coisa Então maquinário Igual Horário de pico São os mesmos Mesmos horários de pico Que você vê no Brasil São os horários de pico Que a gente encontra por aqui Porque faz sentido O pessoal ou tá na hora do almoço Ou na hora do trabalho Daí Já viu né Tem música Assim como tem no Brasil Aquelas músicas Tucs 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 De empolgação Nem sempre é tucs tucs Mas são músicas agitadas Nenhuma das vezes que eu fui Tinha música assim Calminha Relaxante Acho que só em uma aula específica Tem televisão E a última coincidência Ou característica Que é semelhante Nas academias do Brasil E da Inglaterra É que existem várias aulas Por exemplo Aula de bicicleta Aula de zumba Aula de perna Aula disso e aula daqui Você meio que Tem que se cadastrar Pra ir nessa aula Porque tem uma quantidade Reservada aí De pessoas que vão E normalmente Tá dentro do pacote Vez ou outra Eles fazem uma aula especial E essa aula especial Vai ser a aula que você Vai arrecadar dinheiro Pra alguma instituição carente Por exemplo Eles fazem muito isso Por aqui Daí você ficou comigo Até agora E eu tinha te prometido Contar desde o comecinho do vídeo Quanto custa Bem A média de preço Da academia Que por mês Custa cerca de 20 libras Aqui a gente vai Custa 25 25 pra o meu esposo 25 pra mim Você pode encontrar Bem mais barato Tem planos diferenciados Também Que são acessos Em horários limitados Especificamente E também tem Óbvio Mais caras E assim como no Brasil Por exemplo Crossfit Ele é uma atividade Que costuma ser Um preço bem diferenciado Em relação ao preço da academia Aqui também É da mesma forma Enquanto na academia A gente paga Sei lá 25 libras Em um crossfit Eu dei uma pesquisada Pra poder falar pra vocês Gira em média De 200 a 300 libras Por mês Então você vê a diferença E a gente já conversou Aqui no canal Sobre a questão Do poder de compra Como 20 O valor 20 Ele tem uma diferença Você consegue assim Comprar muitas coisas Com 20 Do que você consegue Comprar por exemplo No Brasil Então se você Compara os 20 Com os 200 Ou 300 Você vê assim Uau É tipo assim Super caro Super caro mesmo Mas vale a pena É uma atividade Que muita gente gosta Não tô aqui criticando Mas eu tô falando que Olha aí Talvez seja aí Mais uma semelhança Que a gente pode adicionar Na nossa lista Em relação à academia daqui E à academia do Brasil Espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado Desse vídeo Te espero Nos próximos vídeos Aqui no canal Um beijo E até mais Tchau 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 Tchau